Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estou feliz com sua participação nesse estudo da Bíblia. Estamos estudando o Novo Testamento e as últimas palavras do apóstolo Paulo na carta de 2 Timóteo. No primeiro capítulo desta carta podemos perceber que Paulo retoma o Evangelho que já tinha compartilhado tantas vezes e de maneira tão completa com o jovem Timóteo. Ele escreve Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. No final de sua vida, Paulo viveu circunstâncias muito difíceis. Suas palavras para Timóteo não foram como as de um importante teólogo que fala com seu aluno, tipo Timóteo, sei muito bem no que acredito. Estou agradecido e convencido pela oportunidade de transmitir a você tudo o que aprendi. Sei de tudo o que lhe ensinei e eu sei que você compreendeu e guardou tudo muito bem e é isso que importa. Paulo não falou nada disso, não. Ele não usou esse tom prepotente. O que Paulo compartilhou com Timóteo foi o que ele tinha no coração. Era isso que importava enquanto estava acorrentado naquela masmorra em Roma. Uma das coisas mais importantes que Paulo fez em todo o seu ministério foi escrever e nos deixar essas cartas. Cinco delas foram escritas da prisão e o Espírito Santo as tem usado para continuar a obra que foi confiada a Paulo. Vamos ler esta carta juntos e descobrir algumas ilustrações. Isso quer dizer que devemos viver para Jesus Cristo e servindo da mesma forma que um soldado obedece ao seu superior e serve o seu país. Observe a ilustração de Paulo nos versículos de 4 a 7 do capítulo 2. Ele usa a figura de um soldado, de um atleta e de um lavrador e depois escreve Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. A aplicação óbvia que Paulo espera que Timóteo faça em relação ao soldado é a seguinte Quando um homem é chamado para servir como soldado numa guerra, ele para todos os seus outros afazeres. Ele se dedica total e completamente a vencer a guerra. Paulo usa essa ilustração e completa dizendo que Jesus é nosso comandante e nos chamou para lutar numa guerra. Por isso Paulo disse a Timóteo para não se envolver com as coisas deste mundo, nem para se prender a coisas materiais. A ordem de Paulo é que Timóteo seja como um soldado, separado para lutar uma guerra para o comandante superior Jesus Cristo. Depois Paulo usa a ilustração de um atleta, dizendo assim Em toda competição existem regras para serem seguidas. Seria muito mais fácil só chutar a bola para a trave que estivesse livre e marcar o gol do que ter de driblar todos aqueles jogadores que vêm em cima de você. Mas não é assim que se marca o gol. Todo jogo tem suas regras. Paulo está dizendo a Timóteo que também há regras na vida com Cristo e uma delas é que sofremos por Jesus Cristo. Temos de carregar a nossa cruz, seguir a Jesus e sofrer. Recebemos de Jesus Cristo a graça para sofrer, mas não dá para excluir o sofrimento das regras do jogo. Paulo também usou a ilustração de um lavrador. Por que ele usou a figura de um lavrador? Porque um lavrador trabalha muito. Quantos de vocês cresceram numa fazenda de plantação, hein? O lavrador dá duro para semear e depois trabalha duro para colher. Eu tive o privilégio de passar a minha infância, adolescência e parte da juventude exatamente como lavrador. Bom, no final, sempre o lavrador tem a recompensa. Qual é a recompensa? A colheita. Paulo usou essa ilustração quando escreveu, O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Continuando, Paulo enfatizou o Evangelho. Lembre-se que Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos descendente de Davi, conforme o meu Evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, Contudo, como é linda essa passagem, contudo, a palavra de Deus não está presa. No meu escritório tem um quadro muito bonito do apóstolo Paulo na prisão, escrevendo suas epístolas inspiradas pelo Espírito com os pulsos acorrentados. Embaixo, a inscrição de 2 Timóteo. Estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Este versículo tem um profundo significado para o pastor Dick Woodward, porque o escritor desse estudo, a qual eu narro para você, o pastor Dick Woodward, ele é tetraplégico. Apesar de ele estar preso, a palavra de Deus não está e sai do seu computador para todo mundo em mais de 15 línguas. O pastor Dick Woodward usa um software que capta sua voz e a transforma em textos escritos para a rádio, transmitidos para várias partes do mundo. Talvez se não fosse pela sua prisão, o apóstolo Paulo jamais teria escrito essas epístolas. E, por exemplo, se não fosse por sua prisão, como tetraplégico, o pastor Dick Woodward jamais escreveria o encontro com a palavra se ainda fosse um pastor forte e saudável cuidando da sua igreja. A sua deficiência não foi um corte, mas foi uma poda. Em João, capítulo 15, versículo 2, lemos que quando nosso Pai Celeste encontra um ramo frutífero na videira de Cristo, ele poda para que dê mais fruto ainda. A prisão de Paulo e a deficiência do pastor Dick Woodward, ainda que menos grave, claro, são tipos de poda. A história da igreja mostra que, apesar de Paulo ter escrito suas cartas na prisão, as cartas não ficaram presas. A palavra de Deus que veio para nós, através do apóstolo Paulo, já libertou mais prisioneiros e trouxe mais liberdade do que qualquer outra força existente no mundo. No próximo versículo, Paulo fala assim, Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Quando você ler 2 Timóteo, Lembre-se sempre que Paulo estava sofrendo quando escreveu esta carta. Observe as palavras que Paulo escreveu em seu sofrimento. Se morremos com ele, com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiéis, pois não pode negar-se a si mesmo. O firme fundamento permanece inabalável e selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence. Essas palavras servem de grande consolação. Você sabia que é possível ficar tão doente e fraco a ponto de não ter mais fé? Não ter forças para crer e orar? Conheço uma mulher que passou por uma cirurgia que extraiu um metro e meio de uma parte gangrenada do seu intestino. Ela me disse, Ei, pastor, cortaram Deus da minha vida quando fizeram essa operação. O Senhor não impediu que isso tudo acontecesse. Sabe, ela achava que o Senhor a tinha abandonado. Eu sabia que uma cirurgia dessas pode ter efeitos físicos e emocionais permanentes. Expliquei para a mulher que somos feitos de uma parte física, uma emocional, uma espiritual e outra mental. Todas interligadas. Se uma parte é traumatizada, isso afeta seu estado mental, emocional e até espiritual. Quase 25 anos depois, o pastor Dick Woodward, que é o autor aqui do Encontro com a Palavra, Então, o pastor Dick passou por uma cirurgia semelhante e seu pai, na ocasião, queria estudar a Bíblia com ele, mas o pastor Dick se recusava. Depois que ele saiu do hospital, ainda não queria estudar a Bíblia. Um dia, seu pai disse outra vez que queria fazer um estudo bíblico com o pastor Dick Woodward. E ele respondeu, Então vai para a igreja, o Senhor vai encontrar classes de todo tipo de estudo. Mas seu pai respondeu, Eu não quero estudar a Bíblia com eles, eu quero estudar a Bíblia com você, Dick. Ele pegou sua Bíblia e a abriu, e pegou a Bíblia do pastor Dick Woodward e também a abriu, e eles começaram a estudar a Bíblia. Tudo mudou para o pastor Dick Woodward. Ele teve uma renovação espiritual. O Espírito voltou sobre sua vida e ele teve o reavivamento que precisava. Seu pai deve ter compreendido por que ele não queria estudar a Bíblia e por que ele precisava estudá-la. Essa experiência o ajudou a valorizar mais as palavras de Paulo a Timóteo. Imagine que você estivesse preso numa prisão, como a que Paulo ficou. Imagine que você passasse pelo que eles chamam de lavagem cerebral. Em algumas prisões, eles usam essa técnica diabólica e horrorosa, que causa danos permanentes na pessoa. Eles usam ruídos permanentes e luzes piscando continuamente sobre a pessoa e a impedem de dormir por um mês, levando-a a um colapso mental. Imagine que tudo isso acontecesse com você até que finalmente você acabasse escrevendo a confissão que eles queriam, negando a Jesus Cristo. Será que você estaria pecando? Não. As Escrituras nos afirmam que, preste atenção, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O Senhor conhece quem lhe pertence. Mesmo que sejamos fracos demais para orar ou para crer, Deus nunca vai negar-se a si mesmo. Mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel para nós. Esta segunda epístola de Timóteo é repleta de verdades preciosas. Você vai entender e apreciar mais estas verdades se compreender o cenário no qual elas foram escritas. Caminhando na leitura desta carta, você vai perceber que o apóstolo Paulo ilustrou o que estava dizendo com a figura dos vasos numa casa daqueles tempos. Tenho certeza que Timóteo entendeu a ilustração de Paulo. Naqueles dias, eles usavam muitos vasos ou potes em casa. Alguns deles tinham funções honrosas e outros nem tanto. Alguns eram feitos de ouro e prata e outros de barro ou madeira. Não havia sistema de esgoto nas casas? Use um pouco de sua imaginação e descubra para que serviam alguns desses vasos com funções desonrosas. Talvez as palavras do capítulo 2, versículo 15, sejam as mais conhecidas desta carta de Paulo Timóteo. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse versículo não tem a ver com o conhecimento intelectual da palavra de Deus, mas sim com o exercitar-se na palavra de Deus e possui a mesma ideia das palavras disciplina e discípulo. Paulo estava dizendo a Timóteo para que ele se exercitasse, se esforçasse e fosse disciplinado na palavra, porque um trabalhador não tem por que se sentir envergonhado. Milhões de cristãos já memorizaram esse versículo de 2 Timóteo. Meu conselho é, continue lendo e meditando nesta carta de Paulo Timóteo. E lembre-se de que você estará lendo as últimas palavras, o testamento e os últimos desejos do apóstolo Paulo. Deus lhe abençoe grandemente. E até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno. E aí E aí E aí